Essa é a manta, coleção Ursa Baby Vermelha da Grande Gente. O tecido dela é 100% algodão e todo de piquê. Tem as mesmas aplicações para combinar, que são as florzinhas e a borboleta. O babadinho é na mesma estampa poá também e eu tenho certeza que vocês vão adorar.